Eu sou a Karen Vinhas do grupo Degraus de Safira da Tapoer E hoje mais um desafio, nós vamos usar a criatividade e a nossa mega criativa Super criativa, fazendo uma delícia Essa criativa parece nova pra vocês, tá linda, brilhante, mas eu já tenho ela há 20 anos, tá? Isso porque a Tapoer foi feita pra durar mais de 25 Então aqui eu vou fazer um bolinho de maisena, bolachinhas com raspa de limão Então eu usei 4 ingredientes, raspa do limão, maisena no meu redondinho, bonitinho, leite condensado e manteiga Depois de pôr tudo, é só misturar bem Agora eu vou acrescentando mais maisena até dar o ponto com as mãos E aí a gente vai fazer as bolinhas, espera aí Aí ó, já tô fazendo as bolachinhas, daqui a pouco já tá tudo pronto Ó, já tô na segunda assadeira, é muito rápida a receita e muito delicial E aí depois de meia hora de forno, olha Vê só Tá quente E é rápido na boca O G Criativa e sua criatividade A Tapoer é isso aí, ó Vamos?